Olá, meus amigos e minhas amigas, quero mostrar para vocês nesse vídeo mais um tour virtual de uma casa que vocês podem ver aqui em primeiro plano, uma casa nova, localizada num dos melhores condomínios fechados aqui do bairro de Nogueira, em Petrópolis, muito pertinho de Itaipava, dos acessos da BR-040, e já em primeira mão você pode ver aqui essa vista maravilhosa que você tem das montanhas, lá no fundo, em destaque, você vê a maria comprida que fica em Araras, realmente uma paisagem maravilhosa, pessoal. Vou entrar por aqui para vocês conhecerem esse imóvel, é uma casa que tem apenas um ano de construção, ou seja, você que busca um imóvel novinho em folha, essa é a casa que você está buscando. Você pode ver já no acesso aqui da rampa, nós temos uma área para estacionamento muito boa, para você poder tanto parar o seu automóvel no dia a dia, quanto receber visitantes, amigos, parentes. Por aqui nós temos a chegada da casa, você pode vir aqui entrando direto pela porta-balcão, ou você pode vir também, ou você pode também entrar aqui pela entrada de serviço, que dá direto na cozinha. Então, aqui você tem a lavanderia, a área de serviço, e aqui a cozinha. Eu vou entrar por aqui, pessoal, para vocês já verem, em primeiro plano, essa ótima sala integrada com a cozinha americana, pessoal. Então, lembrando, como eu falei com vocês, aqui à esquerda fica a porta-balcão, por onde seria a entrada social da casa. Você para o carro por ali, já entra por aqui, e já contempla, gente, essa sala extremamente convidativa, um ambiente aberto, claro, que é muito aconchegante, sensacional para você integrar os ambientes, receber amigos, familiares. Aqui, depois eu vou mostrar pelo lado de fora, nós temos um acesso que dá para a parte de baixo, onde você tem um jardim de inverno, que depois, se você quiser, pode fechar, fazer um salão, um ambiente reservado. E aqui, gente, você tem a vista privilegiada do bairro de Nogueira, que é um bairro extremamente charmoso, aqui do município de Petrópolis, que é em volta desse local. São todas casas de altíssimo padrão, aqui no loteamento. Aqui fica o comércio e os prédios residenciais, e aqui na frente, a cadeia de montanhas, simplesmente maravilhosa, que contempla aqui essa paisagem linda, gente. Vocês podem ver, está pegando muito sol na casa, a casa é muito ensolarada, que é fundamental aqui na serra. E aqui mais um visual da sala por outro ângulo, para vocês verem. E essa sala, gente, é abraçada por esse varandão, esse deck maravilhoso, que você pode, como você pode ver aqui, um ambiente para você sentar ao ar livre. E completando, você tem essa piscina belíssima, os quartos dando vista para a piscina, e a casa toda projetada para a vista, como vocês viram. Aqui na frente fica a rua interna do condomínio, é um condomínio fechado, com segurança, para você poder ficar tranquilo aqui na região. E uma casa muito ensolarada, como eu falei. Então, vou dar sequência por aqui, pessoal, para vocês conhecerem o restante da casa. Vindo aqui pela sala, e aqui pela entrada, nós temos aqui um lavabo. Podem ver os detalhes dos acabamentos, uma casa com acabamentos de primeira qualidade. Um imóvel realmente quer entrar e morar, para você que está querendo uma casa, que você pode usar tanto no fim de semana, quanto para moradia fixa, porque é super próximo aqui dos acessos, que eu vou mostrar ali para vocês, da BR-040 e da cidade também. Aqui nós temos uma suíte, a casa conta com três suítes, muito bonitos aqui as peças sanitárias, os acabamentos, a casa toda com porcelanato, porque aqui é um local mais quente, então você tem esse piso, que ajuda a quebrar um pouco a questão da temperatura. E olha só que beleza, isso aqui é uma pintura, essa porta-balcão aqui com essa vista, realmente é algo espetacular. Vou seguir aqui com vocês, para vocês conhecerem a segunda suíte da casa, entrando por aqui, temos mais uma suíte, como vocês podem ver, chuveiro de muito bom gosto, chuveiro com muita pressão, aqui é o segundo quarto, também sempre com essa vista, aqui para a piscina. Muito bonito, tudo de muito bom gosto. E por fim, nós temos a suíte principal, aqui o banheiro da suíte, os detalhes dos acabamentos, de altíssimo padrão, o chuveiro, que é um chuveiro, aqui todos os aquecimentos, da casa, de água, são aquecimentos a gás, e aqui o quarto principal, um quarto bem espaçoso, você pode ver uma cama, de casal, fica tranquilo aqui, você pode depois, se quiser fazer um armário, um closet por aqui, e finalizando gente, eu vou, estamos nos encaminhando, para o final do vídeo, eu vou mostrar aqui para vocês, novamente, a vista aqui da piscina, essa piscina tem aquecimento, tá pessoal? Então no inverno, você pode também curtir a piscina, tranquilo, independente do sol, que aqui é uma área muito ensolarada, tá? E essa aqui é a casa gente, uma casa realmente muito bonita, novinha em folha, que eu convido a todos vocês, a virem conhecer, esse imóvel belíssimo, aqui da nossa carteira de imóveis, uma casa em condomínio fechado, que entrega realmente, muita qualidade construtiva, e eu vou agora mostrar rapidamente, para vocês ali, pelo lado de fora, a parte de baixo, onde tem, um gramadinho, para você, poder sentar, enfim, numa tarde, contemplar o pôr do sol, ver um pouco, é, da beleza, natural que tem, é uma área também, que você pode depois, se quiser, fazer, um, um outro salão, fechar, enfim, dar uma outra destinação, já vou mostrar para vocês agora, Bom pessoal, estou aqui do lado de fora, nós começamos o vídeo, desse ponto aqui, e eu vou andar com vocês, aqui por essa lateral, para vocês verem, aquele espaço, que eu falei para vocês, onde você pode, fazer um jardim de inverno, uma área, de convivência, onde a gente vem, seguindo por aqui, e você tem essa área aqui, está vendo pessoal? Então aqui, nós temos essa porta, que dá lá na sala, então se no futuro, você quiser, agregar essa parte aqui, com a sala, fechar, fazer um outro salão, dar uma outra destinação, você também pode, tá bom? Então termino por aqui o vídeo, agradeço a sua audiência, faça contato conosco, mande um WhatsApp para a gente, e conheça, esse imóvel, e os outros da nossa carteira de imóveis também, um grande abraço!